Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. Se você é novo no canal, aproveita na descrição do vídeo ter uma lista de dicas de Forza Horizon 5 aí para você aproveitar melhor o jogo. Então, o próximo evento sazonal que vai ser na quinta-feira agora às 11 horas que eu transmito lá na Twitch e depois eu trago aqui para a gente no YouTube. Se eu não me engano, ele vai ser o último desse mês, por isso que já foi agendado lá no Twitter oficial do Forza o próximo episódio da série Let's Go que está chegando aí para revelar o que a gente vai ter de novidades na série 11. E até o título da série 11 já foi revelada. O nome da série vai ser Ramirez Racing History. Eu acho que é assim que pronuncia. Eu achei que ia ser revelado algo a respeito da Donut Media. Mas pelo que eu vi, por enquanto, é só essa série e um novo modo história que vai ter. Parece que todo update agora a gente vai ter um modo história e novos carros. E como todo lançamento de evento sazonal, o Forza nos dá algumas pistas nas imagens que eles colocam lá para agendar a live. Eles nos dão algumas pistas de novos carros que vão aparecer para a gente. Foi revelado pistas de dois carros que está gerando uma certa discussão aí nas lives e no Twitter também da galera. O carro mais fácil de ser identificado nas imagens que os desenvolvedores publicaram no Twitter oficial é a Mercedes 300 SLR. Só mostrou a parte interna dela, mas já dá para a gente saber que carro é. Inclusive o pessoal conseguiu identificar de boa por causa da parte interna dele. Vou deixar a imagem para você ver. Deixa aí nos comentários, mas eu acho que essa Mercedes 300 SLR já está lá no Forza Horizon 4. O pessoal está aproveitando e trazendo para o Forza Horizon 5. Eles estão segurando, eu acredito, não estão trazendo todos os carros de uma vez. Inclusive eu acho que pode ser que venha Alfa Romeo para a gente aí também. E provavelmente os desenvolvedores estão segurando esses carros aí para dar um certo nível de novidade todos os meses para a gente. Eu acho interessante. Deixe aí nos comentários se você acha que eles deveriam trazer logo todos os carros que tem lá no Forza Horizon 4. Que eu tenho certeza que eles têm contratos de vários carros que estão lá. E eles vão ficar revelando e trazendo esses carros nos eventos sazonais. Vamos para mais uma corrida online. Lembrando, se você quiser participar das nossas corridas, é só aparecer lá na Twitch. Se você quiser trocar uma ideia com a gente também. Todos os dias na Twitch eu estou fazendo lives a partir das 9. Até 9.15 eu estou abrindo as lives de segunda a segunda, beleza? Então, a segunda pista do novo carro que está chegando para a gente nesse Update 11. A gente vai ter que dar um zoom na imagem do Ramirez. Eu fico impressionado com o nível de curiosidade da galera. O pessoal deu um zoom. Porque sempre nos updates o Forza eles revelam algumas pistas. E o pessoal foi logo no zoom lá no óculos do Ramirez. Que é o personagem desse Update 11 em modo história. E o pessoal está brigando lá nas redes sociais. Um sálado que é um Alfa Romeo Giulia. Porque ainda não chegou essa marca para a gente no Fuso Horizon 5. E com certeza essa marca deve ser problemas de direitos autorais. Porque não é possível não chegar para a gente até hoje a Alfa Romeo. E outros que eu acredito que faz mais sentido. Estão dizendo que é uma BMW M4 da geração G82. Que é a nova geração de BMW. Se for mesmo essa BMW é muito bom. Dá até para aliviar o estresse aí do pessoal que fala que. Ah o Forza está trazendo carros do Horizon 4 para a gente. Eu acho que eles estão segurando esses carros que tem no Forza Horizon 4. E estão chegando para a gente. Os dois postes dos eventos sazonais. O que a gente pegou o GW. E o próximo poste que a gente vai pegar. Eles são lá do Forza Horizon 4. Eu acho interessante eles fazerem isso. Não trazer todos os carros de uma vez. Porque dá um certo nível de progressão no jogo. Dá uma sensação de modo história. Para não chegar tudo de uma vez. Que eu vejo que tem muita gente que não gosta. Quando o Forza já entrega para a gente no começo do jogo. O carro mais rápido. Eu também defendo que o Forza deveria dar uma certa progressão para a gente. A gente começar com aquele carrinho mais básico. Que nem era nos outros jogos anteriores. E a gente ir subindo. E com aquela dificuldade de ganhar dinheiro. Hoje o pessoal é louco para ganhar dinheiro no Forza. Mas eu já prefiro um nível de progressão. Deixe aí nos comentários o que você acha. Se chegar a essa BMW da geração G82. E ainda vai ser de graça para a gente. Porque por enquanto não foi anunciado nenhuma nova DLC para a gente. Outra coisa interessante também. Que depois que eu postei aquele vídeo. Falando sobre os carros mais raros aqui do jogo. Se você é novo aqui no canal. Quer saber quais são os carros mais raros do jogo. Na descrição do vídeo aí. Na lista de dicas. Tem dois vídeos mostrando os carros mais raros que tem aqui no jogo. Lógico que vai aparecer mais. A gente vai fazer mais vídeos. Então é por isso que é importante você se inscrever no canal. Ativa o sininho aí. Para você não perder nenhuma novidade. Beleza? Então depois que eu postei esse vídeo. Eu falei que precisa de ter nível de tunador aqui. Ou de design para você conseguir vender os carros a mais. Vender a mais não. Vender a 20 milhões os carros. E eu vi que alguns seguidores aí comentou que não precisa mais desse nível. Parece que o jogo deu uma bugada né. Para variar o Forza Horizon 5 com vários bugs. Esse jogo aqui eu tenho quase certeza. Deixe aí nos comentários. Esse game aqui. Ele foi lançado às pressas para a gente. Por isso que ele tem essa quantidade de bugs aí. Problemas de save. Sazonal com vários problemas de progressão também. E o novo bug da vez. Que eu não sei se está acontecendo com você. Se está acontecendo com você. Deixe aí nos comentários. Porque aí ficou mais fácil ganhar dinheiro ainda né. Dá até para a gente fazer um vídeo incentivando o pessoal aí. A focar mais no leilão. Para ganhar muito mais dinheiro. Porque se você quer ganhar muito dinheiro. E rápido. Não tem coisa melhor do que no leilão. Porque lá sempre tem alguém vendendo o carro mais barato. E o pessoal vendendo os carros mais caros. Então deixe aí nos comentários. Você que não tem nível de tunador. Ou de designer. Se você está conseguindo vender vários carros aí. Na casa de 20 milhões. Ah eu quero aproveitar também. Passar um recadinho. Que eu vi que o pessoal comentou no vídeo do evento sazonal. Que eu vi que tinha muitos jogadores aí. Que estão com dificuldades para completar a caça ao tesouro. Não está achando nada quando clica lá. Eu vi o pessoal comentando ontem na live. E alguns deixaram aí nos comentários também. Dizendo que tem que fazer primeiro o campeonato da Xtreme. O campeonato número 2. Se eu não me engano. É o campeonato número 2. Que vai te dar um traje de corrida da Xtreme. Você tem que fazer esse evento. Para depois ele liberar para você. O baú da caça ao tesouro. Eu acho que os desenvolvedores deveriam deixar as pistas melhores. Porque eu vi que muita gente já prefere fazer. Esses eventos de caça ao tesouro. E deixa as corridas para fazer depois. Então é por isso que muita gente aí não conseguiu completar esse objetivo. Então se você não fez esse objetivo. Corre lá que ainda dá tempo. O próximo evento sazonal começa na quinta-feira agora. Eu acho que é a partir das 11h30. Uma vez eu entrei às 11h30. E começou praticamente meio dia. Mas geralmente é 11h30 que começa o próximo evento sazonal. Que vai dar outro post super bacana para a gente. Vamos finalizar essa corrida aqui falando sobre o atual Update 10 aí. Que a gente está participando. Com essa temática de carros de rali elétrico. Esse Update 10 aí. Eu acho que ele serviu como uma reflexão para os jogadores aí do Forza. Será que realmente a galera quer esses carros da Tesla? Esses carros elétricos aqui no jogo? Porque esse Update 10 com esses carros elétricos aí. Eu vi que o pessoal está odiando as corridas de rali com esses carros elétricos. Principalmente porque eles não fazem barulho nenhum. Os carros tem manobra muito boa. Eles parecem muito com Peugeot. Os carros todos são iguais. Só muda mesmo as equipes. Tipo os carros da Stock Car. É só uma bolha ali. Mas o motor é o mesmo fornecedor. É tipo a Fórmula E também. Que é a mesma coisa. Só que eu sinceramente eu não gosto. Eu prefiro carro que faz barulho. Se não fizer barulho eu acho bem chato. Deixa aí nos comentários o que você está achando desse evento sazonal. Dessa temática de carros de rali. Eu acho que não precisa ser um gênio para saber que está rolando uma jogada de marketing aí. E ambas as partes saíram ganhando. O Forza Horizon, a Playground Games para ser mais exato. Eles ganharam esses carros aí totalmente de graça. Para fazer um marketing para essa categoria. Que eu não sei se é categoria nova. Eu nunca ouvi falar. Só fiquei sabendo dessa categoria de carros de rali elétrico. Depois que apareceu lá no Forza. Se ela já existia. Então foi algo que foi assertivo para eles. Porque está divulgando a marca para o público jovem. Que é a maioria do Forza Horizon. E está também ajudando o pessoal do Forza na questão de conteúdo. Porque eles estão ganhando carros grátis. E falando que nós estamos dando esses carros aqui para vocês de graça. E dando os carros de graça mesmo. Porque os eventos sazonais. A gente está pegando os carros até em corridas. Eu acho que esse Update 10. Deixa aí nos comentários. Esse Update 10 é da Porsche. Só que virou dessa Extreme E aí. Mas realmente é da Porsche. Porque a maioria dos carros ali. Os prêmios. Eles estão registrados para os carros da Porsche. Depois que eles devem ter alterado ali. Aquelas corridas. Para dar esses carros aí da Extreme. E fazer a gente fazer as corridas de rali. Com esses modelos aí da Extreme. Esse Update 10 me leva a acreditar. Que se aparecer algum evento sazonal aí. Trazer carro da Tesla para a gente. Vai ser fogo de palha. O pessoal vai andar um pouquinho ali. Depois vai esquecer. A gente tem vários carros aí. Como a BMW M8. Muito a Ferrari. A pista né. Tem aquela Lamborghini também. A Evo. Que eu acho que é a Evo. Que ela apareceu para a gente aí. A SVJ. Até que o pessoal anda muito com ela. Chegou para a gente a SVJ. E o pessoal anda muito. Agora esses carros elétricos aí. Eu acho que vai flopar. Igual flopou. A expansão da Hot Wheels. Que eu não vejo ninguém falar mais nada. Então deixe nos comentários. O que você está achando aí. Da expansão da Hot Wheels. Você comprou? Vai comprar? O que está achando? E o que você está achando aí. Se chegar mais carros elétricos. Você acha que vai ser bacana? Ou vai ser fogo de palha? Deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.